Carro Bendez, agora aqui no bairro Guanabara, porque eu estou na rua Florianópolis, na verdade na Stopcar Veículos, que preparou ofertas para este mês de dezembro incríveis. O estoque do pátio está maravilhoso. Bom dia, Marcelo, e bom retorno ao Carro Bendez. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Preparamos ótimas ofertas para este mês de dezembro. Você que está pensando em trocar de carro por final do ano, vem para a Stopcar. Vem para cá, porque aqui tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Stopcar Veículos, este Citroën Aircross, ele é um GLX 1.6 2012. É completão. Ar, direção, vidros e travas elétricas por apenas R$ 32,900. R$ 32,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Stopcar Veículos. Mais uma super oferta. Renault Sandero Expression. Este é 1.6, ele é completão. R$ 2.012 ao ano por R$ 22,900. Apenas R$ 22,900. Agora, olha só essa Mitsubishi. É uma L200 Triton. R$ 2013. É uma 3.2 a diesel. Bancos em couro. É a mais top das galáxias por R$ 64,900. Apenas R$ 64,900. Agora, para fechar as ofertas da Stopcar Veículos, nós preparamos para você este Toyota Corolla XEI completo 2003. Bancos em couro. Câmbio automático por R$ 21,900. R$ 21,900. É precinho pequenininho. Ofertas incríveis. Tem muito mais aqui no Pátio Marcelo. Isso mesmo, Fábio. Tem muito mais. Estamos com mais de 30 opções. Vem para cá, fala comigo, com o Everton, com o Rafael, que são meus vendedores. E nós vamos te atender. Coisa linda. Muito bem. Quer trocar de carro? Então, vem para cá.